Olá Alfa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Daniel de Luca e este é o canal InfoAlfa E no vídeo de hoje eu vou responder a uma tag que ela consiste no seguinte, eu tenho que mostrar para vocês Quais são os itens que eu acho indispensáveis dentro da minha B.O.B. Vamos lá? Mas primeiro vou falar um pouquinho sobre a pessoa que me marcou, sobre o canal que me marcou Foi o canal Giramundo Aventura do grande Rafael Pires, mais conhecido como Rafa Bem, o canal Giramundo traz várias aventuras, também fala sobre ecoturismo E recentemente ele começou a montar, a transformar uma Kombi em uma Kombi Motorhome E uma Kombi Overland 4x4, uma construção incrível, ele está mostrando passo a passo sobre todo esse processo Lá no canal dele Para quem quiser conhecer o canal Giramundo Aventura, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá Mas antes de ir lá, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou responder a essa tag E ainda vou marcar outra pessoa, outro canal para responder a ela também E assim vocês vão acompanhando essa tag até chegar lá no Rafael Pires, lá no canal Giramundo Aventura Vocês aproveitam para se inscrever lá no canal dele e também para se inscrever no canal que eu vou marcar nessa tag Então foi muito difícil aí chegar numa conclusão de quais os itens seriam indispensáveis para uma BUB Para mim é BUB, porque uma BUB, todos os itens de uma Bug Outback aí são indispensáveis para sobrevivência Porque uma Bug Outback é uma mochila que é preparada para você passar aí no mínimo aí 72 horas aí de sobrevivência E então ela foi criada ali, pensada de uma maneira em trazer itens indispensáveis para essa jornada aí de 72 horas Então escolhi apenas três itens e aí eu fico uma coisa meio que impossível Mas aceitei o desafio e vou mostrar para vocês Bem, para começar, antigamente eu tinha uma BUB montada, mas quando eu comecei a praticar acampamento selvagem Eu transformei a minha BUB em minha mochila de acampamento Essa aqui é a minha mochila de acampamento que eu uso também como BUB Nessa mochila aqui eu tenho todos os itens necessários para eu passar vários dias no mato Tirando apenas a parte de comida que seria um ponto fraco de toda mochila de BUB Que no máximo são 72 horas Mas sabendo coletar recursos ou até mesmo tendo aonde ter essa, suprir essa necessidade de comida Poderia ficar aí até um mês aí, se fosse o caso Mas essa é a questão E outra coisa também que foi difícil para mim responder essa tag é que eu sou muito adepto aos kits Kit fogo, kit iluminação, kit lâmina Então os meus itens são todos separados em kits E essa tag é específica para o item único Para escolher itens únicos Três itens únicos que são indispensáveis para a sobrevivência Então eu pensei bastante e cheguei a uma conclusão nesses três itens Para escolher esses três itens que são indispensáveis na minha BUB E um deles é isso aqui É a lâmina Eu vou tirar aqui Essa aqui É um item que eu escolhi Tá até meia sujinha do último campo Que eu escolhi como um dos três itens indispensáveis Essa aqui é uma faca mora Essa aqui eu ganhei de presente do Juliano Tonio É Eu acho que uma lâmina É um item que é bem dispensável Indispensável em qualquer configuração de mochila Seja P.O.B. Seja Golbag Ou qualquer outro tipo de mochila Aí desse gol da vida É um kit É um item indispensável Então fica aqui O número um da minha lista De três itens é esse Tudo bem Vou deixar aqui E o outro item Que também faz parte de um kit Também é um item Kit que é o kit que eu tenho Vou abrir aqui Para vocês darem uma olhada E é um kit que eu acho indispensável Esse aqui é o meu kit de iluminação E de equipamentos tecnológicos E aqui dentro dele Eu tenho O meu rádio Esse é o item Que eu acho indispensável No Mabel B Que é a forma de comunicação Então por aqui eu posso Tanto transmitir Como receber informações E como aqui ele também tem Um rádio FM Onde eu posso também receber informações Por meio Por via rádio Por via rádio FM Além de ter uma lanterna Que é também muito útil Então ele sempre fica carregado E sempre fica nesse kit Que fica aqui comigo Esse kit aqui É o meu kit de iluminação Que aqui eu tenho Lanterna da barraca Lanterna de mão Lanterna de cabeça Além das pilhas E baterias Que também uso Para levar para o acampamento Então esse aqui É meu segundo item Que eu acho indispensável Que eu julgo indispensável Na minha B.O.B Vou deixar aqui O terceiro item É um item também Que eu acho indispensável Que eu sempre Levo principalmente Quando eu for para trilhas Que é esse item aqui Na verdade Esse aqui é um kit De emergência De alimentação Aqui eu tenho Várias formas de proteína E energia Açúcar Comida de emergência mesmo Caso eu precise Então esse item Fica sempre na mochila Guardado E é um item Que eu julgo Indispensável Na verdade Seria para escolher Um desses aqui Mas eu vou escolher Esse aqui como kit Como um item único Então alimentação Para mim também Dispensável Então esse kit aqui Eu vou escolher Ele como um item único Também dispensável O parte de alimentação Então fica assim pessoal Tanto a lâmina Como comunicação Como alimentação Eu julgo Os itens mais dispensáveis Da minha B.O.B Isso eu falo Da minha B.O.B Então com o tempo Eu consegui refinar Com o tempo de experiência De acampamento De uso Da minha mochila Da minha B.O.B Em determinados Cenários de acampamento Eu consegui refinar Toda ela Eu confesso Que na minha primeira B.O.B Eu usava Coisas Que eram Até mesmo exageros Eu tinha ali Uma configuração Meio que exagerada De uma B.O.B Era Kit de backup De kits principais Que Se tornava ali Eu vi só dentro E só tinha peso Essa aqui É minha mochila De acampamento Uma B.O.B E mochila de acampamento São coisas diferentes Mas eu consegui Otimizar ela Para se transformar Em B.O.B Então Tem muita coisa Que eu trago Aqui Aqui eu consigo Passar vários dias Se fosse preciso No mato Mas Não é Uma questão Só de diplomata Uma B.O.B Não é só uma questão De diplomata É uma questão De te levar Do ponto A Para o ponto B Segurança No período De máximo 72 horas E essa configuração Que eu cheguei Dessa mochila Aqui Foi uma configuração Que foi conquistada Durante um tempo De experiência E de prática E isso é o que vale A gente testar Todo o equipamento E essa é uma dica Também que eu dou Para vocês Testarem as suas B.O.B. E levando ela Para acampamentos Para passarem No mínimo 72 horas Com ela Ok? E para dar continuidade A essa tag Eu vou marcar Um outro canal Na verdade Eu vou marcar Uma família inteira Canal Explorando em Família Uma família Que pratica Vários tipos de aventura Como trilha Tracking Pescaria E dão dicas Também de Brucecraft E sobrevivência É um canal Que tem crescido Bastante aqui no YouTube É muito bom também Ver essa evolução Deles como produtores De conteúdo Aqui dentro da plataforma É um canal Relativamente novo Está aí Desde fevereiro de 2020 Pouco mais de dois anos Na plataforma E tem crescido bastante E um dos motivos Desse crescimento É a qualidade de conteúdo E também a simpatia Dessa família Explorando em Família Desafio vocês A responderem Essa tag Pessoal Agora desafio vocês Também A irem lá Explorando em Família Assistirem lá O vídeo dele Resposta A essa tag E também Seguir a marcação Deles Até chegar em mim De novo Tá ok Eu vou deixar o vídeo Deles respondendo Essa tag Aqui nas telas finais E também Aqui na descrição Desse vídeo Tá ok Pessoal Se você chegou até aqui Ter a marcação Lá do Rafael A essa tag Já se inscreve Aqui no canal E também Deixe aí o like Nesse vídeo Se você gostou Da minha resposta Valeu pessoal Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau